Música Mais de duas dezenas de desembarcações de pescadores estão hoje a manifestar-se aqui no canal principal da Marina em frente à Câmara Municipal da Figueira da Foz. Conosco então temos Igor Branco da Associação dos Pescadores e Amadores do Centro Litoral. Bom dia, queria lhe perguntar quais é que são as principais motivações para esta manifestação dos pescadores aqui. Esta concentração deve-se a um estrangulamento da pequena pesca, como já referi, principalmente aqui a pequena pesca do rio Mondeio, que é uma arte sazonal que nós efetuamos aqui. O que acontece? Nós estamos estrangulados porquê? Esta situação do rolamento que nós tanto falamos, que deve ser alterado, tem 34 anos, está totalmente obsoleto àquilo que é os dias de hoje a pesca. Nós pugnamos para a alteração de alguns pontos do rolamento, que achamos folicrais, um deles é o aumento da arte, que não é o aumento da arte na zona 2, porque a arte é a mesma que se utiliza acima da ponte. O objetivo é que essa arte se utilize aqui, porquê? O rio está totalmente mudado do que era há 34 anos atrás. Nós há 34 anos atrás não tínhamos este caudal, não tínhamos esta frequência, este fluxo de água. O que é que acontece? Se trabalhámos com uma arte de 75 metros, que era aquela que estava prevista no regulamento da ponte para baixo, porque a arte é igual em cima, só um bocadinho mais curta em baixo. Se trabalhámos com essa arte, o que é que vai acontecer? As artes não vão derivar em condições. Como é uma arte de deriva que anda à rol, o próprio nome indica deriva, nós não conseguimos controlá-la. E, entretanto, isso é um dos principais fatores, é a alteração do regulamento. Depois, temos aqui outro problema, que é a situação da descarga em lota não é uma descarga em segurança. A Doca Pesca gastou 2 milhões e meio em renovação de infraestruturas, que fazem falta, ninguém disse o contrário, mas eu acho que devia haver alguma preservança na parte que é a segurança. E a segurança, que é as escadas para descarregar. Os profissionais têm que andar a subir por pneus para descarregar o peixe. O que é que isto leva? Que o próprio pescador tenha que descarregar à marina onde acosta, que são marinas baixinhas, peixe tipo embarcação, como podem ver. O que é que estão a infringir ali porque não estão a descarregar em lota? Vão acabar por ser autuados. Neste momento, quantos pescadores é que estamos a falar que estão a sofrer com este regulamento? Por o que estamos aqui a prever dos que estão no ativo, porque muitos já desistiram, já tivemos o dobro da frota, cerca de 160 pescadores. E portanto, estava-me a dizer que isto é pesca sazonal, portanto, é nesta altura, que tipo de peixes é que pescam neste canal? Sável e lampreia. É as artes que são mesmo propícias a isso. Este ano é um ano cíclico da lampreia, em que temos pouca lampreia, mas o sável é uma das espécies que até estamos a focar na nossa captura e que estava a correr bem até não conseguirmos trabalhar com as artes. Portanto, neste momento, com quem é que vocês pretendem discutir para continuar a reivindicar aquilo que me explicou? O objetivo é chamar a atenção que a pequena pesca também existe e que está a precisar de ser ouvida, e principalmente uma pesca que todos os anos faz uma reunião anual para estabelecer as defesas, juntamente com as universidades. Nós trabalhamos nisso. Somos uma pesca mais regulada que existe. E, entretanto, não conseguimos aqui que a tutela anda há 15 meses que nós andamos a queixar disto para alterar o regulamento. Neste caso, quem tem a tutela é a Direção-Geral de Recursos e Serviços Marítimos, juntamente com o IPMA, que também é um dos stakeholders dessa reunião anual, que não consegue chegar a um ponto de dizer que nós vamos mexer no regulamento. Ficou adiado, 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 até que surgiu isto. Como presidente desta associação, sente que estes pescadores também têm vindo a desistir desta arte? Sim, isto. A pesca já não é uma arte, como eu costumo dizer, infelizmente, e fica-me mal dizer isso como profissional da parte representativa do setor, a pesca já não vejo com um futuro a longo tempo. Tem um futuro a curto prazo, sim. Nós dizemos sempre aos jovens que é bom vir para a pesca, porque a pesca é rentável. Quando é feita com regras e quando é estabelecida, a pesca é feita e é rentável. O problema que está aqui é que não vejo futuro, porque nestes últimos anos não se tem visto alterações que fossem propícias. Temos uma frota envelhecida, como pode ver, muitas embarcações que estão aqui são de madeira ainda, de 1964, 74, por aí, têm idade para ser nossos avós, e continuam aqui porque não há um apoio generalizado a isto. Ainda por cima, uma pesca que é estipulada os defesos e as capturas daquilo que é o produto do nosso país. Hoje começaram a manifestar-se por volta das 10 horas. Qual é que é a perspectiva desta manifestação? É chamar a atenção, principalmente, mas daqui a pouco vamos proceder ao levantar das embarcações para Porto, para depois preparar a safra para o outro dia, porque o objetivo é chamar a atenção que nós existimos. E tem que se trabalhar, apesar de tudo. Muito obrigada.